Uma análise do cenário político eleitoral na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Quem analisa é o cientista político Brasílio Salum Júnior, professor titular do Departamento de Sociologia da USP. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, chama a atenção o número de candidatas a vice nos cargos majoritários de mulheres. Nós temos aí, para a presidência da república, já temos quatro mulheres candidatas a vice. No seu entender, os partidos estão convidando as mulheres, porque reconhecem nelas uma capacidade, pelo seu valor de pessoa, por sua liderança política, ou pela conveniência que uma figura feminina faz numa chapa, quando o cabeça de chapa é um homem, pelo fato de atrair o eleito, possibilidade de atrair o eleitorado feminino, ou ainda pelos 30% da nova lei eleitoral, daqueles bilhões do fundo eleitoral. Como é que o senhor avalia? Tem avanço aí, ou é mesmo uma questão oportunista de conveniência? Eu acho que tem avanço, eu acho que não haveria esse convite caso não houvesse um processo de afirmação feminina que vem ao longo dos anos, não é de agora, mas em decênios e que ocorre o processo, eu acho que o que está ocorrendo agora tem um pano de fundo, claro que tem as questões de oportunidade, de recurso, etc, etc, mas se não houvesse justamente essa afirmação de gênero nos últimos anos, eu acho que isso não ocorreria. Mesmo com toda a conveniência que a coisa pudesse trazer. Claro que é a conveniência, mas a conveniência tem como fundo a afirmação, senão não seria conveniência. Antes assim, antes assim. Bom, agora professor, passaram as convenções, já estão formalizadas as candidaturas, e os candidatos já estão aí, aqueles que foram formalizados, já não mudou muito o quadro, não mudou muito, e eles já estão definindo um perfil, através das entrevistas, dos programas que eles têm participados, da visibilidade que já vem tendo desde que eram pré-candidatos. Mas eu observo, e no debate mesmo, no primeiro debate lá da Band, assim, alguma surpresa, né? No jeitão, na mudança do perfil, havia uma expectativa que um candidato pudesse ser mais truculento, quem vinha sendo o jeitão dele, de repente estava ali, todo manso, todo calmo. Outro também, que possa ter, assim, muita incontinência verbal, havia uma expectativa que assim fosse, que nada, era doce de coco. Então, a gente viu que tem todo um trabalho, né, de marketing político para a performance dos candidatos, num espetáculo como é um debate. Eu quero saber, para o eleitor, existe essa percepção, o eleitor percebe, mas como é que é? Quem que é esse que está aí? Não é aquele que eu estava vendo até agora. Dá para mudar o perfil e ser persuasivo e convencer o eleitor? Ou parece tudo um teatro? Eu tenho a impressão que esse primeiro debate foi um debate muito de teste, de sondagem, inclusive do eleitorado. Eu acho que deve estar muita gente fazendo pesquisa aí, para identificar como o seu candidato foi naquele padrão. Como que ele se comportou, se aquilo foi agradável, não foi agradável, é aceitável, não é aceitável, etc. Bom, vamos ver como é que eles chegarão no debate. No próximo debate. Não, no promovido aqui pela TV Gazeta, para a Presidente da República, no dia 9 de setembro, é um domingo, e depois das 6 da tarde, quer dizer, no horário popular. Bom, aí eles já estão em plena campanha. Já tiveram alguma experiência, a campanha já no ar. Então, ali já vai estar mais definido quem é quem, o que pensa e o nível de coerência. É, hoje é realmente o primeiro debate. Agora, tem uma outra questão, professor. Vários candidatos têm se vangloriado de que não fazem composição política. Tipo, não me vendo. Não, não faço. E é muito curioso, principalmente nessa questão que buscava um apoio do tal do Centrão, que quem acabou levando foi o Geraldo Alckmin. Mas esse pessoal do Centrão, olha, que conversou com muitos dos candidatos e no fim fizeram a opção deles, tudo bem. Mas quando o candidato diz que ele não faz concessão, que ele não vai se submeter a exigências de partido, não faz aliança a qualquer preço, etc., etc., a minha indagação, O eleitor acredita que o candidato à presidência ou ao governo do Estado, ao chefe do Executivo, que ele possa governar sozinho e independente do Legislativo? Essa história de não faço acordo com A, com B, com C, etc., isso é um pouco conversa para boi dormir. Na verdade, qualquer um que for eleito presidente terá que fazer acordo, convencer os partidos que estão lá no Congresso a votarem na direção que ele deseja, etc., fazer concessões. Não há outra alternativa. O que não é um mal, né? A negociação pode ser legítima da mesma forma que ela pode ser corrupta. É como diz alguém, um, no caso Alckmin, conseguiu a aliança antes, os outros, se se eleger, vão ter que conseguir depois. Não há alternativa. Então, acho que, vamos dizer assim, não dá para a gente transformar uma conquista numa derrota. Na verdade, o ex-governador conquistou tais ou quais partidos e isso, para ele, é um ativo, para governar, isso não tenho dúvida. A última questão, professor, é a seguinte. É muito grande a ansiedade para o início do horário eleitoral na TV. E também a busca dos candidatos para as alianças para ganhar tempo na TV. E já com um objetivo imediato, né? Na campanha. A gente pode dizer, já pode apontar com segurança qual veículo é o mais interessante para a garantia de uma visibilidade produtiva para o candidato. É a campanha eleitoral na TV, é a do rádio, ou no mundo virtual, a interlocução das redes sociais. Já temos uma avaliação segura ou está tudo isso ainda na base de ensaio e erro? Eu tenho a impressão que ainda a televisão e o rádio vão ter ainda um papel forte. Que sempre tiveram. Sempre tiveram. Não digo que seja exatamente sempre como tiveram, porque antes não havia internet. Não havia divisão. Não havia divisão. Mas eu tenho a impressão ainda que a preponderância vai estar ainda com televisão e rádio. Mas isso é uma impressão. Quem tem mais tempo necessariamente não é o que leva vantagem. Não. Porque pode ser contraproducente. Depende se souber ou não usar. Aliás, essa é a questão chave do Alckmin. Ele vai ter bastante tempo, mas vai ter que saber usar. Senão, ninguém vai aguentar depois, no final da campanha. É o risco da fadiga. Exatamente. Professor, muito obrigada por sua conversa, por seus esclarecimentos. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite a você. Obrigado pelo convite.